Olá pessoal, eu sou a Malu, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu fiz uma compilação de alguns passeios que nós fizemos aqui em Dubai em janeiro, enquanto minha irmã e meu cunhado estavam nos visitando Chegando no The Frame, correria Olha lá a bichinha, lá em cima Como é isso? Subi? Se inscreva no canal. Não sei porquê, mas é encantador. Uma moldura. Estamos no Glow Park outra vez. Fazendo fotos. Olha quem tá ali já esperando pra eu bater foto. Vamos lá então, né gente? Agora estamos entrando num túnel todo iluminado e colorido. Olha ali. O que é? Você estava no Glow Park outra vez. Não foi assim. Ele estava meio roxo. E no interior também. Olha que lindos. Alguns? Aqui também. É o melhor efeito das espadas. Você pode me ensinar. Vou pegar vocês. Obrigado, galera! Obrigado, galera! Obrigado, galera! Obrigado, galera! Obrigado, galera! A água do deserto é gelada! Está gelada! Não dá pra falar! É gostosa, mas está gelada, se é possível! Não dá nem pra entrar! Então, vamos nós atravessar... Você viu o ponto? Vamos ver uma raia saltando ali... Só que eu perdi! Não dava falta... A câmera ligada! Lá vai o outro bar! Alguém aí gosta de algum colarzinho básico desses aqui? Olha uma blusinha ali, com bojo e tudo! E lá dentro tem... Uau! Qualidade de primeira, esse aqui, de safrão! Safrão puro! Não tem nada misturado nele! E a segunda qualidade é essa aqui... E a terceira qualidade é essa aqui... E a terceira qualidade é essa aqui... Agora vamos de novo pegar o barquinho e atravessar... Lá pro outro lado! Nós estávamos ali... Estamos deixando a cidade do ouro... Ali é o mercado puro... Agora temos que atravessar... Agora temos que atravessar... A casa de chá! Será que vamos encontrar? A casa de chá! Vou... Almoçar! Casa de chá, mas nós vamos, na verdade, almoçar, né? Quatro horas da tarde! É... Quatro horas da tarde! E na hora de comer, todo mundo fica quietinho! Pedimos falafel... Pedimos o pão tradicional... Chawarma de frango... As amostras de queijo... Salada patouche! E ali está o pão tradicional álcool! Bom apetite pra nós! Agora vamos na feira novamente! Procurar algumas coisinhas! Procurar algumas coisinhas! Isso é legal! Você tem que ir agora! Isso! Boa! Olha isso! O que você quer dizer? Juntos de cartas! Essa? Não, não é assim! É uma cor diferente! Obrigada! Olha! Olha que bonito isso aqui! Ah! Deve ficar muito bonito! Aqui já é o outro paraguaizinho melhorado, né? É! Estou triscado, mas não é melhor! Olha um conjuntinho de lixeirinha pão! Cuida pra não cair! Aqui estamos nos restaurantes que tem shisha, pra quem gosta! Fica bem na beira da água aqui do canal! Estamos olhando a nossa maquete aqui no shopping Dubai! Todos esses projetos aqui são da companhia IMA, mesmo companhia que construiu a área onde a gente mora! Estão com vários projetos ainda! Estão com vários projetos ainda! Estão com vários projetos ainda! Estão com vários projetos ainda lá! Estão com vários projetos ainda! Estão com viagem mais! Estão com diversas pras. Estão com diversos projetos nem e erradistas! Que lindo!! Já chamaram a gente pra jantar! bus coatrica 304 �h Col�量 num 2º tolak nalive unter aежду! Estão com os projetos silênciosos. Eu gosto! Mas vamos tentar achar a entrada aqui! Olá, o Brasil está todo iluminado! Lá está onde está o toque khalifa todo iluminado! Eu gosto. Eu gosto... Ah! Um bom parque, um bom lugar Um bom lugar Nada mal mesmo que pegamos aqui Espera aí, baby Que acha, Teri? Maravilhosa! Não tem palavras Tani? Joga! Música Ana e o cunhado Cris E ali está o parque A gente tem que comprar os ingressos ainda A princípio não tem muita gente Obrigada Será que a gente começa por aqui ou por ali Eu não sei por onde Ele ofereceu para a gente passear de carrinho 25 Para andar por todo Mas vocês querem andar um pouquinho Olha que coisa mais linda Nosso passeio hoje Cris tirando foto Admirando Não tem nem palavras Encontramos uma sombrinha Olha o avião ali E as turbinas estão ligadas Aqui é o avião da Emirates Que está todo coberto em flores Dá vontade de tirar foto por tudo Olha lá Ele já gostou do banquinho de folha Deixa eu tirar uma foto aqui Ali na frente tem um elefante Pinguins Aham Um cafezinho gelado Uma água Estão gostando do passeio No Jardim das Flores Tá quente Mas na sombra Fica bem fresquinho Como você gosta, bebê? Muito lindo Lindo? Lindo Ele é o fotógrafo Ele é o fotógrafo hoje Cris Sally está falando com você Obrigado Aqui? Eu Magica Palavra mágica para o Cris Cerveja Onde nós vamos agora, Teri? Ah, procurar comida Agora vamos ver onde vamos comer Do you know where we're going to go now, babe? Ah, I guess Ok Olá, galera Hoje estamos aqui no Suc Madinah de Meirah O último passeio da Teri do Célio Não é o último, é o penúltimo Tem mais Mais um ainda Tiveram que adiantar o voo Perdemos dois dias de passeio E agora estamos procurando um restaurante para comer Estamos com fome Olha essa lojinha aqui Que legal Olha essa parede aqui Alguns carrinhos básicos aqui Seguimos aqui Procurando um restaurante Nesse lugar gigante Uh, olha algumas pratarias Muita coisa dourada Muito tecido Estou passando rapidinho Porque não estamos com tempo Que lindo É, a Teri vai ficar com saudade? Vai Queria ficar mais A Teri queria ficar mais O Célio já não sei Se pudesse ficar um pouquinho mais, né? Quantas pistas vocês conseguem contar? São seis Sete Sete, Célio Nós estamos indo agora lá para a Expo 2020 Estão passando por uma área aqui Que para mim e para o Cris também é nova Parece uma área mais industrial Vamos ver de primeira mão Um dos pavilhões da Expo 2020 Vamos ver Muito扼 Maria O Cannes Estou nha Que você pode dormir O pelo seu São 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 Samas E um繁致 O mesmo que ele acompanha Do seu Olha, isso vai ver A erti Deve-se Um Marketing E umringe A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL